Joga na cabeça do artilheiro que é gol Porque na área do meu bairro só tem jogador Porque na área do meu bairro só tem jogador E a galera do solteiro tá na linha do ataque, a TV e o verão É muito mais, é muito mais E quando a bola é lançada é perigo na área É só não dar bandeira se faltar a pressão Enrola a bola, meu irmão